Conheça agora um pouco da lavadora automática Colormac. Criada a partir de inúmeras pesquisas, a lavadora de 11 kg da Colormac é produzida com os mais rígidos padrões de qualidade. Ali é uma grande eficiência de lavagem com praticidade. Veja os diferenciais. Projetada para atender um público exigente, possui um design diferenciado. Prática, propicia fácil manuseio. Possui acabamentos cromados com apelo feminino. É ideal para quem busca custo-benefício, qualidade e eficiência. Lava 11 kg de roupa. Isso por si só não é diferencial. Mas custa o mesmo que alguns modelos de 9 e 10 kg. Obviamente, lava mais por menos. Pode comparar. É a lavadora com maior eficiência de centrifugação do mercado. Com conceito A, dada pelo Inmetro e Procel. Deixa as roupas mais enxutas, restando apenas 56% de água remanescente. Ou seja, é mais eficiente em centrifugação. Isso graças aos estudos realizados em laboratórios e aos diferenciais, como a oxigenação feita a partir da tampa superior da máquina, que permite uma maior circulação de ar dentro do gabinete. A lavadora automática Color Mac é uma das poucas a possuir também o conceito A na classificação de consumo de energia. Lava mais por menos e ainda com custo reduzido perante outras marcas. Possui dispenser triplo. Distribui sabão, alvejante e o amaciante. E tem também o exclusivo sistema anti-manchas. Compare o sistema da Color Mac e de outras marcas. No sistema Sun, o sabão e o amaciante não tem o contato direto com as roupas e é misturado na parte inferior do cesto, distribuindo melhor o sabão, o amaciante e o alvejante. Já em outras máquinas, o sabão cai em cima das roupas e não diluem, fazendo com que as roupas fiquem manchadas. A lavadora automática Color Mac possui ainda diversos diferenciais em relação às outras máquinas. É silenciosa! As outras lavadoras possuem um sistema de freios ao serem acionados. Criam um estalo assustador. A lavadora da Color Mac possui painel mecânico, de fácil manuseio, com operações muito mais práticas e simples de serem acionadas. Em alguns modelos dos concorrentes, os painéis são digitais, o que tem um custo elevadíssimo de assistência técnica. Possui quatro níveis de água, cada um adequado para a quantidade de roupa que você precisará lavar. Dentre as exclusividades, há uma que só a Color Mac oferece. O sistema de bucha em aço inox patenteado pela empresa. Essa bucha evita que haja vazamentos de água da máquina, comprometendo o funcionamento da mesma. As outras marcas oferecem a bucha de ferro, o que tem uma vida útil muito menor. Esse é o compromisso da Color Mac com a qualidade dos produtos que fabrica. Há ainda o filtro de fiapos, fundamental para evitar resíduos indesejados em suas roupas. A tecla Turbo potencializa a agitação da lavagem. Enxágue econômico. Enxágue as suas roupas apenas uma vez no processo de lavagem. A função centrifugação curta reduz o tempo de centrifugação para a sua comodidade. Com tantos argumentos e diferenciais, você não acha que é hora de pensar em uma lavadora automática Color Mac? Lava mais por menos. Certificada com dois As pelo Inmetro e Procel. Possuindo diferenciais exclusivos, é uma marca que quem conhece, confia. Color Mac. Facilitando a vida da dona de casa há mais de 35 anos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti